Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, já está no ar. Julgamento de um processo, de um outro processo envolvendo o governador José Melo e o vice Henrique Oliveira foi suspenso depois de um pedido de vistas. Dessa vez o julgamento é uma ação judicial eleitoral que investiga oito fatos que comprovam irregularidades. Supostas compras de votos em municípios do interior, como Boca do Acre, Codajás e Tefé. O uso de imagens institucionais do governo na campanha eleitoral de 2014. Reajuste salarial de servidores em período de eleição. E também o caso Nair Blair, empresária que usou empresa fantasma para desviar dinheiro público. A defesa de Eduardo Braga insistiu em dizer que há provas suficientes para a cassação de José Melo. Mais uma vez o TRE identificou que as condutas, uma série de condutas ilegais, das condutas que nós apresentamos, salvo engano, quatro delas ou cinco delas foram reconhecidas como ilegítimas e por duas, especificamente por conta da gravidade, foi aplicada a cassação. E acho que isso, repito, é uma reflexão do momento nacional, de não se admitir mais condutas que não sejam adequadas e não sejam dignas da posição que se busca no mundo público. Mas o advogado de Melo disse que os fatos existem, mas não são graves. Na verdade, eu trouxe precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e precedentes dessa corte que fazem uma análise da gravidade a partir do tamanho financeiro das campanhas. E se a gente contrastar esse valor com o tamanho financeiro da campanha do governador, isso representa 3%. Da mesma forma como se a gente analisar aquilo que está presente nos recibos que foram apreendidos com a Nair Blair, isso representa 0,17%. Daí, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral, eu ter dito que não há gravidade, posicionamento que eu mantenho. O Ministério Público Eleitoral julgou procedente de forma parcial a cassação e a inelegibilidade do governador José Melo e o vice Henrique Oliveira por oito anos. Deve ser aplicado nessa situação o disposto no artigo 81 da Constituição Federal, que é também replicado aqui pela Constituição Amazonense e tem até uma emenda recente de 2008 no artigo 52 da Constituição Amazonense e que dispõe, caso haja vacância do cargo de governador e vice-governador, devem ser feitas novas eleições. O juiz Abraão Peixoto adiou o processo pedindo vista no caso de cassação dos diplomas do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. O relator desembargador João Simões votou pela cassação, seguido pelo juiz Henrique Veiga, a juíza federal Ana Paula Serizawa e o advogado Francisco Marques. O advogado Felipe Turi não votou e vai aguardar a próxima sessão. E o homem foi encontrado morto dentro da própria casa no Santo Agostinho, zona oeste da capital. A vítima foi estrangulada e o corpo estava amarrado. De acordo com a família, Kleber Barbosa da Silva foi visto pela última vez no domingo. Ele passou a noite em casa bebendo com quatro amigos, mas somente na tarde de terça-feira, uma tia da vítima estranhou o desaparecimento de Kleber. E sempre traz os amigos. E durante essa noite de domingo, que o fato aconteceu de domingo para segunda, ele estava com vários amigos aí bebendo, bastantes. Os familiares estranharam o mau cheiro que vinha do quarto de Kleber e encontraram ele estrangulado e amarrado em cima da cama. A vítima era homossexual, estava desempregada e na semana passada tinha sacado o PIS, por isso passou o final de semana com dinheiro, o que para a polícia pode ter sido um dos motivos para o crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. A polícia prendeu dez pessoas aqui na capital, suspeitas de envolvimento em assaltos a banco e tráfico de drogas. Os dez suspeitos foram presos em diferentes bairros da zona leste da capital, mas agiam no Careiro Castanho. Eles eram investigados desde maio, quando resgataram um comparsa da delegacia do município. Um dos integrantes da quadrilha, conhecido como Tchô, que estava preso por assaltar uma agência bancária no município do Careiro Castanho no início de maio. Foi quando os criminosos resolveram planejar a fuga dele da delegacia. Utilizaram o subterfúgio de duas mulheres simulando o desejo de registrar um boletim de ocorrência. E no momento em que a investigadora de plantão foi atender a ocorrência, ela foi rendida pelos demais membros da quadrilha. Segundo a polícia, Carlos César da Silva, o porco, era o líder da quadrilha e foi ele que planejou o resgate. Carlos César pagou duas mulheres para distraírem os agentes, enquanto parte da quadrilha dava fuga aos presos. Clédson Gomes deu apoio logístico aos fugitivos e Denilson Medeiros trabalhou como olheiro durante a ação. E a partir de então nós começamos a trabalhar desde o início da ação deles na delegacia, quando o resgate do preso, e começamos a montar todas essas pistas e fomos chegando a cada um dos integrantes dessa organização criminosa. Com o grupo foram apreendidos 3 mil reais em dinheiro, 7 quilos de drogas e um livro que Carlos César usava de base para planejar os crimes. O grupo foi autuado por roubo, dano ao patrimônio público, tráfico de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico e fuga de pessoa. Eles devem ser encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Uma pesquisa divulgada ontem em Manaus mostrou a variação de preços dos imóveis nas diversas regiões da capital. Para quem tem algum dinheiro guardado, essa é uma boa hora para investir. Quanto vale um apartamento de dois quartos, banheiro, sala, cozinha e por que não varanda? Os apartamentos decorados são convidativos, mas o que manda mesmo é o bolso do consumidor. O poder de compra muda porque o preço do metro quadrado varia muito, de 2 mil a 9 mil reais. A média é 5 mil e 500, mas vai depender muito da região da cidade. Esse aqui tem 54 metros quadrados, sai por menos de 150 mil, fica na zona leste da capital. Um igual a esse, na zona centro-sul, passa dos 170 mil. A diferença de preço é um dos itens avaliados em uma pesquisa feita na capital. Que leva informações socioeconômicas que vão nos ajudar a tomar decisões empresariais. E ao consumidor, a interessar em comprar imóvel, ter uma estratificação muito melhor para poder avaliar. A pesquisa mostra que a população de Manaus cresce 2,58% ao ano e que a demanda por novos imóveis chega a 20 mil por ano. Só que a oferta tem baixado. A cidade só tem 14,5% dos imóveis em construção ou prontos disponíveis para venda. De tudo que foi lançado nos últimos cinco anos, nós temos 14,5% de estoque. Isso é muito baixo relacionado com as demais capitais do país. E que Manaus cresce na necessidade de imóveis em torno de 4% ao ano. Para os especialistas, esse é o melhor momento para comprar imóvel. E a estimativa é que o mercado imobiliário de Manaus seja o primeiro a sair da crise em uma comparação com as maiores capitais brasileiras. Iniciou nesta terça-feira a sétima edição da Taça Vila Olímpica de Handebol. O time do Columbia Esporte Clube enfrentou o Isaías Vasconcelos de Iranduba. Na Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste, o assunto é handebol. Tradição no calendário esportivo do estado, a sétima edição da Taça Vila Olímpica vai reunir mais de 20 equipes aqui da cidade, do interior e também de Roraima. Quem abriu a competição foram os times Columbia Esporte Clube contra Isaías Vasconcelos de Iranduba. A disputa foi acirrada. Entre os passos, fintas e arremessos, o time de Iranduba botou para cima. Mas quem estava na vantagem era o Columbia Esporte Clube, que não deu descanso para o adversário. Resultado do jogo, Columbia Esporte Clube 29 e Isaías Vasconcelos 22. A equipe se comportou bem em quadra, a gente conseguiu sair com a vitória. Já demos um passo para a classificação. O jogo foi muito cansativo, mas a gente estava bem esforçado, né? Teve alguns atletas que vieram do interior e a gente estava bem dedicado ao jogo. Foi puxado, mas a gente foi uma grande vitória. Foi um jogo bom, apesar de a gente chegar aqui e não ter treinado, não ter tempo, né? Mas o jogo foi muito bom e graças a Deus vencemos e estamos aí. Ainda tem muita bola pela frente. O campeonato ainda tem mais cinco dias. Até lá, sai a equipe vencedora. São 10 horas e 9 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá.